Xipalapala Info, edição 18 de junho. Analfabetismo em Moçambique afeta 62,4% das mulheres nas zonas rurais contra 25,7% nas zonas urbanas. Os dados constam no Plano de Ação para Aceleração da Alfabetização de Jovens e Adultos em Moçambique 2021-2029. O relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, denominado Ensino e Aprendizagem, Alcançando Qualidade para Todos, explica que as áreas rurais enfrentam falta de recursos, como o número de escolas e de professores que as áreas urbanas mais ricas não enfrentam. Pelo menos metade dos casos de infertilidade no mundo está relacionada com causas masculinas, concluiu a Organização Mundial da Saúde, OMS. Dados da OMS indicam que cerca de 40% dos casos de infertilidade dentro do casamento está relacionado exclusivamente com a infertilidade masculina, enquanto apenas 20% dos casos de infertilidade entre casais ocorrem tanto em homens quanto em mulheres. A porcentagem corresponde aproximadamente a 80 milhões de homens infertis ao redor do mundo. A Organização das Nações Unidas, ONU, doou 135 milhões de dólares norte-americanos do Fundo Central de Resposta e Emergências para ajudar nas operações humanitárias em 12 países em África, nas Américas e no Oriente Médio. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo coordenador de ajuda de emergência da ONU, Mark Laukak, após a divulgação de dados que mostram que mais de 350 mil pessoas passam fome na região de Tigre, na Etiópia. Sabia que a 18 de junho é comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista? O autismo ou o transtorno do espectro autista é uma diferença no desenvolvimento da pessoa que leva a um déficit, em maior ou menor grau na interação social, comunicação e comportamento. Não tem causa conhecida. O que se sabe é que as influências genéticas e ambientais no desenvolvimento do bebê na barriga podem estar na origem do diagnóstico. Pessoas com transtorno do espectro autista podem ter comportamentos repetitivos, dificuldades de fala e interação que variam de indevido para indevido. Legenda Adriana Zanotto